Olá, hoje eu vou fazer um resumo do filme O Exorcismo Sagrado. Em uma noite de tempestade, o padre Peter, que está no México, recebe a tarefa de exorcizar uma menina chamada Magali. A situação é muito grave e Magali mal consegue se segurar. Se o demônio não for expulso imediatamente, ela pode perder a vida. Com pressa, Peter liga para seu colega Michael, que também é padre e que atualmente está em Londres. Ele diz que levaria cerca de dois dias para chegar lá. Apesar de ainda não estar totalmente preparado, Peter avisa que então irá fazer o exorcismo sozinho, o que deixa seu colega irritado. Peter, que parece bem confiante, vai ao quarto de Magali. Ao chegar lá, o demônio conhecido como Balban tenta atrair Peter, sabendo que ele se sente atraído pela mulher. No entanto, ele não cai na provocação e monta uma câmera para gravar tudo. Peter começa o exorcismo. Suas orações deixam o demônio irritado e a água benta se mostra ineficaz contra ele, não importa quantas vezes o padre tente expulsá-lo. Logo, a possuída começa a se tocar e quando ela termina, parece que o demônio foi expulso do corpo, até que ela a desmaia lentamente. Quando Peter se aproxima, Magali segura sua mão e eles se beijam. E quando Peter cai em tentação, o demônio consegue possuir ele. Dezoito anos depois, em uma prisão no México, um guarda tenta recuperar uma bandeja de comida em uma das celas. No entanto, isso faz com que o preso ataque sua mão por dentro, arrancando seus dois dedos. Enquanto isso, Peter continua seu trabalho como padre, ajudando a cuidar de crianças em um orfanato. De repente, ele recebe a visita de Felipe, um morador da cidade que acabou adoecendo. Após abençoar a criança, Felipe começa a ter uma leve convulsão, enquanto Peter leva ele para o hospital. Chegando lá, ele vê uma freira e começa a imaginar Magali nela, mas é apenas Camila, uma das irmãs do orfanato. Na próxima cena, Peter aparece em uma capela e o médico Nelson vem falar com ele. Acontece que só naquela semana eles perderam cerca de quatro pessoas para uma doença, mas Peter diz que parece castigo do senhor pelo que aconteceu no passado. Ele diz que planeja confessar seu pecado ao bispo e cumprir sua penitência. No entanto, Nelson, que já sabe de tudo, desaconselha Peter porque não quer que ele seja excomungado. Peter ainda pensa em fazer as pazes com o passado e se dirige até o bispo Balduce para se confessar. Ele estava prestes a mostrar a pita do pecado ao bispo, mas quando ouve que seu exorcismo chegou ao Vaticano, ele desiste. Balduce elogia ele por sua obra milagrosa, dizendo que ele é um santo e que Deus está com ele. Além disso, o bispo tem boas notícias. Ele diz que Peter está recebendo ajuda humanitária para ajudar mais ainda o hospital. E por causa disso, Peter decide não confessar seus pecados. Quando Peter volta ao hospital com mais recursos, todos batem palmas para ele. Naquela mesma noite, ele assiste a fita de seu pecado mais uma vez, depois ele ora e implora pelo perdão do senhor. Enquanto se culpa, de repente ele ouve gritos vindo de fora. Ele segue o som até a capela e vê que a estátua de Jesus Cristo não está mais na cruz. Uma poça de sangue surge sob seus pés e ele segue os rastros. Mais adiante, na sala, ele vê alguém curvado no canto. E segundos depois, percebe que é a estátua de Jesus que ganhou vida. Mais segundos depois, ele percebe que na verdade é um demônio que pula sobre ele e desaparece logo em seguida. Mesmo com medo, ele vai em busca de respostas, mas acorda rapidamente, percebendo que tudo era apenas um pesadelo. Nessa hora, ele recebe a ligação de Uribe, um dos guardas da prisão, a um preso doente que estava perguntando especificamente por Peter. Naquela mesma noite, ele vai verificar a prisioneira, chamada Esperanza. Imediatamente, eles avisam a Peter que ela é extremamente hostil e que já havia matado um guarda. Quando eles chegam à cela, Peter percebe que ela não está doente, e sim possuída pelo mesmo demônio de Magali. Como ele não quer passar por tudo novamente, o padre sai da cela. Na próxima cena, o diretor da prisão implora para que Peter faça um exorcismo na prisioneira, mas devido ao desastre do primeiro exorcismo, Peter diz que não faz mais esse tipo de serviço. De repente, Magali entra em cena e pede para que o padre faça isso por sua filha. Naquele momento, é revelado que Esperanza é a criança nascida do pecado de Peter. Magali expressa a amargura pelo que Peter fez com ela, mas o padre insiste em dizer que não foi ele que a engravidou, e sim Bauban, que também o possuiu. Mas Magali não dá muita importância a isso e pede a Peter que expulse o demônio de sua filha para que ele possa se redimir. Naquela noite, Peter vê Cristo possuído tentando sufocá-lo na cama antes de acordar de outro pesadelo. No dia seguinte, Peter vai ao hospital e descobre que perderam Felipe, a quinta criança naquela semana. Nelson fica frustrado, pois ainda não conseguiu detectar nenhuma doença ou vírus que cause isso. Então Peter, que já sabe a causa de tudo, percebe que não tem escolha a não ser confrontar o demônio novamente. Ele pede permissão ao bispo para executar o exorcismo e ele permite rapidamente, mas ao contrário da primeira vez, ele espera por Michael. Quando ele chega, os dois se abraçam e Peter se sente à vontade para confessar seu pecado a ele, dizendo que não foi capaz de expulsar o demônio de Magali, mas deixa alguns detalhes fora da história. Ainda assim, Michael deposita fé nele, dizendo a Peter que Deus está com ele. Naquela noite, Peter relembra novamente o incidente onde o demônio possuiu para engravidar Magali. De alguma forma, ele foi capaz de expulsar Balban de dentro dele, gritando por Deus. E quando a família de Magali entrou no quarto, Peter aparentemente já tinha resolvido tudo. A família de Magali agradeceu o padre como se ele fosse um santo. Então naquela noite, por causa da memória, ele decide queimar a fita. Minutos depois, o padre Michael vem falar com ele e Peter conta sobre seus pesadelos. Nessa hora, ele percebe que o demônio está tentando possuir Peter. Por outro lado, aparece Camila rezando, quando de repente sente gotas caindo em sua testa. Quando ela abre os olhos, a estátua de Maria havia desaparecido. Camila tenta lidar com a situação da estátua, seguindo um rastro de sangue em direção a um pano descartado. Ao puxar o pano, ela vê uma versão grotesca da estátua do menino Jesus. A estátua possuída começa a via atrás de Camila, mas desaparece quando ela se vira. No entanto, o horror não para por aí, pois logo arrasta Camila para um quarto escuro. No quarto das crianças, a Camila possuída derruba a porta. Enquanto elas gritam, os dois padres correm imediatamente para dentro. Nesse momento, Magali aparece e joga Camila no chão até que a ajuda chegue. Quando os padres chegam no local, Michael mostra a excelente habilidade em exorcizar o demônio de Camila, enquanto as crianças assistem horrorizadas. No dia seguinte, os dois padres chegam à cela de esperança junto com o médico. O demônio imediatamente começa a insultar Peter, dizendo que as crianças que morreram irão para o inferno. Para combater isso, Michael começa a provocar Balban, insultando seus poderes. Logo, o demônio se ofende com as palavras do padre e começa a atacá-lo. No entanto, eles não deixam o demônio vencer com facilidade. Nesse momento, os outros presos começam a ser possuídos. Peter e Michael conseguem dominar momentaneamente Balban na cela com uma oração, mas ele se liberta e morde a orelha de Michael. Enquanto ataca o padre, Nelson surge e consegue cedar o corpo da prisioneira, o que mostra ser um método eficaz para o demônio temporariamente. Depois, os padres conversam com os guardas na esperança de conseguir um local só para eles para realizar o exorcismo, pois dessa forma outras pessoas não seriam possuídas pelo demônio. Mas o pedido é obviamente negado devido ao sistema da prisão. Então, Nelson sugere colocar todos os prisioneiros para dormirem. Enquanto fazem isso, um prisioneiro consegue roubar as chaves do guarda sem que lhe perceba. Em seguida, Peter conversa com Magali sobre a esperança. Dessa vez, ela expressa gratidão pelo que aconteceu com eles, porque apesar de tudo, ela ama sua filha. No entanto, Peter ainda se desculpa por nutrir sentimentos por Magali. Quando chega a hora do exorcismo, os dois entram na sala de esperança e não encontram ninguém lá dentro. Em vez disso, a porta se fecha atrás deles. Nesse momento, Nelson se depara com um preso possuído no corredor. Ele tira a injeção imediatamente para cedar o demônio, mas é atacado por trás. Depois de alguns momentos, a porta da cela se abre para os dois padres e eles saem correndo em busca do médico e o encontram rastejando para salvar sua vida. Peter tenta tranquilizá-lo, mas Nelson diz a eles para correrem. De repente, aparecem alguns presos possuídos e o padre Michael tenta expulsá-los, mas sua cruz se torna inútil diante da estátua possuída da Virgem Maria. Quando o padre Peter está prestes a ser esfaqueado por um demônio, Nelson sacrifica sua vida para salvá-lo. Eles escapam do ataque e se escondem na cozinha da prisão. Lá, Michael confronta Peter agressivamente, percebendo que ele está abrigando um pecado que ainda não abandonou. Ele confessa o que aconteceu com Magali e Michael junto às peças. Então, ele diz a Peter que ele nunca poderá derrotar Balban por causa de sua alma contaminada. Peter revela que por isso chamou Michael, pois ele já havia derrotado esse demônio antes. No entanto, Michael também confessa o motivo pelo qual conseguiu vencê-lo anteriormente. Ele havia vendido sua alma para o demônio. Nesse exato momento, Michael, que está ferido, cai no chão e morre. Mas antes disso, ele implora para que Peter não faça nenhum acordo com o demônio. Naquele momento, os prisioneiros possuídos conseguem romper a barreira, deixando Peter sem escolha a não ser fugir, deixando seu amigo para trás. Sabendo o que deve fazer, ele grava um registro confessando seu pecado em relação a Magali. Depois, ele envia o vídeo ao bisco esperando cumprir sua penitência. Logo em seguida, quando Peter vai à luta contra os demônios, seu exorcismo já é muito mais poderoso. Em seguida, ele vê seu pesadelo da vida real vindo em sua direção. Mesmo com medo, ele é capaz de reunir forças para lutar contra todos eles. Mas infelizmente, um possuído aparece atrás dele e o nocauteia. Ao acordar, ele aparece amarrado em uma cadeira com Balban e seus capangas bem à sua frente. Em uma reviravolta, Balban tenta exorcizar Peter para expulsar Deus de dentro dele. Por outro lado, no hospital, as crianças doentes começam a ter convulsões tudo de uma só vez. Camilla tenta correr, mas a porta se tranca. Nesse momento, ela percebe que está presa com a possuída Virgem Maria, que imediatamente o ataca. Apesar de todos esses ataques de uma vez só, Peter se mantém firme e luta com Balban pelo poder de Cristo. Em desespero, Balban tenta novamente possuir Peter enquanto sufoca ele. Em outra cena, Camilla está lutando sozinha contra o demônio. Peter consegue fazer Balban sair do corpo de Esperanza, mas não antes de um truque final. Ele diz a Peter que se ele for expulso, as crianças que estão no hospital irão embora com ele. Consequentemente, Balban dá a ele uma escolha, salvar a vida de Esperanza ou salvar as crianças. E por último, ele dá mais uma opção, expulsar Deus de dentro dele e todos serão salvos. O padre aceita fazendo um acordo com o sucesso. Imediatamente, a estátua possuída desaparece e Camilla vê que todas as crianças estão vivas e bem. Depois disso, Peter carrega Esperanza para fora, onde Magalhães aguardam. Quando as coisas finalmente voltam ao normal, Peter volta a pregar na igreja e todos aplaudem. Até uma TV aparece relatando as coisas milagrosas que Peter havia feito. No meio de toda a multidão, Peter vê o bispo e vai imediatamente falar com ele. O bispo elogia o padre pelo exorcismo e diz que apagou o vídeo da confissão. Por fim, ele afirma que conseguiu emprego para Peter no Vaticano. No final do filme, vemos que a luta ainda não terminou. Peter percebe que Esperanza é a nova escolhida de Deus para lutar contra o mal.